Ok, gente, eu sei que muitos de vocês são cristãos porque reagem muito ao gospel e tem pessoas falando que não gostam de portas de fundos porque são comelhantes que fizeram uma piada sobre Deus Então eu quero ver como é essa piada, como por que tantas pessoas ficaram chateadas Comenta embaixo se você não gosta desse vídeo ou se você gosta, por que, e se você acha que é bom brincar dessas coisas Acho que esse é o vídeo que fizeram muitas pessoas se ofender Se você é novo aqui, inscreva-se no canal Se você gosta do vídeo aqui, eu reagi por todos os fundos antes, também eu reajo Se você não gosta, eu reajo também muito ao gospel, você pode ver no meu canal Tá perdida? Tô um pouco Você morreu Você morreu Desencarnou Tão casualmente Você é quem? Deus Sou Deus Deus Como assim você é Deus? Eu entendo como alguém poderia se ofender com essa né Tipo, se você acredita em Deus como a maioria de pessoas Você acredita que é um Deus perfeito, poderoso e eles colocaram um cara assim com bagunçada Sei lá, eu entendo Sendo assim Toda civilização acredita em alguma coisa, não é? Alguma tinha que estar certa, correto? Você escolheu Deus? Quero fazer, quero saber suas pensamentos Sim Pra me redimir De acordo com a doutrina, se você dançar esfregando o peito e a barriga no chão, você se redime Ok, essa já é um pouco blasfêmia né? Opa! Vamos lá Você acreditou, cegonha? Pode subir, menina Pode subir Você acredita que eu fiz isso com o bairro Tereza de Calcutá? E ela debatia, babava Então quer dizer que eu fui à missa todo domingo, eu não traí meu marido, eu dei meu dinheiro pros pobres e tudo Otária! No céu só tem Polinésio Iebi, Camargo, adoro Vem cá, qual é a crença de vocês Polinésios? Fiquei lá embaixo, ninguém tá sabendo disso Polinésios são legais, são um povo muito amável É um pessoal de tipo Meu irmão era missionário em uma ilha polinésia Só um absurdo, porque as pessoas agora têm que ter o direito de saber o que elas têm que fazer Eu tive essa mesma discussão com João Paulo II, Papa, não levou a lugar nenhum E cada ilha polinésia tem crenças diferentes Pensa que você vai pro mesmo lugar onde vai estar Havaí tecnicamente é uma ilha polinésia Tá bom Eu posso fazer um pedido? Samoa, Tonga Quando Malafaia morrer Pide Posso me dar notícia? Até Nova Zelanda Que falou? Posso me dar notícia? Ok, eu não tenho nada a falar Acho que se falo algo em contra, se falo algo for Me vão cancelar Então, vou deixar vocês terem treta nos comentários Ok, esse foi o vídeo Eita, tchau